Olá meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Fábio do canal WebClick e no vídeo de hoje irei mostrar aqui como fazer uma capa para o seu vídeo como essa que você está observando aí na tela nesse momento, de uma forma bem rápida e simples online, tá? Utilizando o Canva. O Canva, como sempre já disse aqui em outros vídeos que eu já fiz sobre ele, que ele tem recursos pagos e o recurso gratuito. E os vídeos que eu tenho feito aqui no meu canal, utilizando sempre os recursos gratuitos, beleza? E vai ficar uma capa bem interessante aí, dependendo também da sua criatividade. Então vamos para o vídeo, vou mostrar para você aqui como utilizar o Canva para criar a sua capa para os seus vídeos. Eu tenho utilizado muito essa ferramenta aqui também para criar as capas para os meus vídeos aí. É para você ter acesso, basta você descrever Canva. Pode ser Canva.com ou simplesmente Canva, tá? Canva.com já entra direto. Se você descrever Canva, vai aparecer aqui, ó. Beleza? Basta clicar e você vai ser direcionado aqui para o site. Para você poder entrar e utilizar a ferramenta, é necessário você entrar com uma conta. Tem a opção aqui de registrar-se. Se você clicar aqui, você vai escolher. Você vai querer entrar com a conta Google, com o Facebook e registrar-se com o e-mail. Beleza? Deixa eu fechar aqui. Eu vou clicar aqui e entrar. Então, eu vou entrar com a minha conta Facebook. Eu registrei a conta do Facebook. Simplesmente, quando eu vou entrar aqui na plataforma, eu abro aqui meu Facebook. Deixo ele aqui em uma aba e abro uma segunda aba do Canva. Então, eu venho e seleciono aqui Facebook. Mas tem a opção também aqui de registrar-se, caso você queira, para criar aí por um e-mail para você que não tem a conta. Beleza? Então tem a conta Google aqui também. Vou clicar aqui para iniciar a sessão com o Facebook, utilizando aqui o recurso gratuito. Para você observar como realmente essa ferramenta que eu estou utilizando aqui é gratuita. Tem aqui, experimente o Canva Pro. Se eu quiser utilizar aqui, experimentar por 30 dias, está aqui. Eu vou clicar e adicionar cartão de crédito, essas coisas assim, para poder usar durante 30 dias gratuito. Mas no meu caso, como sempre, eu tenho mostrado isso aqui para vocês e utilizado aqui a ferramenta gratuita. Bom, e agora é só vir aqui na opção de criar um design. Aqui você vai preparar a dimensão que você quer para essa capa. No meu caso, eu utilizo aqui 1920x1080. Essa é a proporção que eu utilizo. Observe que eu deixei o cadeado aqui destrancado para poder colocar as dimensões que eu desejo aqui. E selecionar a opção Pix aqui. Criar novo design agora. Ele vai criar aqui o tamanho que eu pretendo utilizar. E já separa aqui a opção de template. Então, tem alguns aqui que são pagos. No caso, esse aqui, se eu fosse utilizar, ele é pago. Esse aqui é pago. Esse aqui, quando aparece gratuito, ele é gratuito. Pago. Gratuito. Eu adicionei aqui o fundo branco, como você viu. Eu quero mudar essa cor. Então, eu vou clicar aqui. Irei utilizar a cor que eu usei na capa que você viu aí no início do vídeo, que é a capa desse vídeo também. Então, você vai vir aqui nessa opção de cor e selecionar a cor. Eu coloquei esse tom de azul claro aqui. Beleza? Agora, eu pretendo adicionar uma foto minha aqui nessa capa. Estou vendo a opção de elementos. Aqui na opção de elementos, tem aqui a forma de quadro ou frame, dependendo de quando você for utilizar. Vou utilizar aqui a versão quadros aqui. Tem outros recursos aqui, Observe Elemento Pro. Esse aqui é pago, para quem utiliza pago. Como neste vídeo e em outros vídeos que eu já fiz sobre o Canva, é a versão gratuita e também em outros vídeos que irei fazer. E o recurso que eu estou utilizando totalmente aqui, gratuito. Eu irei escolher essa forma aqui. Círculo aqui redondo. E aqui você vai aumentar e diminuir o tamanho que você quiser. Deixar ele um pouco maior aqui. Pronto, dessa forma. Agora, irei adicionar uma foto que eu quero utilizar. Venho aqui na opção de Upload. Eu já tenho elas aqui. Eu vou excluir. Manda para a lixeira aqui do site. Depois, eu vou lá na lixeira e excluo isso aqui também. Então, temos a opção de imagem, vídeo e áudio. No nosso caso, imagem. Venho aqui na opção de fazer Upload. Vou buscar essa imagem no meu computador. Eu usei essa aqui nessa capa. Ele vai subir aqui. Eu vou aguardar um momento. Dá um clique aqui fora. Basta dar um clique aqui na imagem. Ela já vem para cá. Eu vou clicar sobre ela e deletar novamente. Ou simplesmente eu clico e arrasto e puxo ele para cá. Porque se eu soltar aqui, ele já vai ficar aqui dentro. Então, eu deixo ele aqui fora. Se caso eu quiser diminuir ou aumentar o tamanho dela. Então, eu vou colocá-la aqui dentro. Simplesmente eu arrasto e solto aqui. Agora, eu posso puxar um pouquinho aqui. Se precisar aumentar mais um pouco, eu aumento aqui. Vou diminuir mais um pouco. Está muito grande. Aí, eu preciso tirar essa foto minha daqui de dentro. Então, você clica no direito do mouse aqui na imagem. E desanexar a imagem. Então, ela saiu aqui novamente. Você precisar trabalhar aqui também. Está tudo separadinho aí. Então, eu pego a imagem aqui e arrasto novamente para cá. E vou puxar e deixar bem aqui nesse canto. Agora, eu quero colocar aqui um contorno. Nesse mesmo tipo que você viu aí na imagem aí da capa. Então, eu venho na opção aqui de elementos novamente. Fecho aqui. Já não vou mais usar a opção quadro e sim formas. Então, tem a opção todas aqui também. E tem várias outras formas aqui que pode ser utilizada de forma gratuita. Quando for uma forma, algum recurso aqui pago, vai aparecer a coroazinha com o nome Pro. Então, esse recurso aqui, ele é pago. Se você adicionar aqui, é necessário você pagar para usar a ferramenta. No nosso caso, tudo aqui gratuito. Então, eu venho aqui em si, é grátis, ó. Nesse círculo aqui. Clique sobre ele. Venho aqui na opção. Seleciona aqui a cor que eu usei nesse vídeo. Que foi essa cor aqui, ó. Vermelho. Foi essa daqui. Aumentar aqui o tamanho dele. Clique sobre ele aqui, ó. Por cima dessa imagem aqui. Clique sobre ele. Vem na opção de posição e para trás. Ele ficou aqui atrás aqui agora. Agora é só aumentar e diminuir ele aqui, ó. E buscar a posição certa. Deixa eu aumentar mais um pouco. Agora eu venho aqui e puxo só um pouquinho a borda dele. E pronto. Beleza? Se eu pretender mudar a cor, eu clico aqui novamente. Vem na opção de cor. E escolho aqui uma outra cor. Opa! Deixa eu desfazer aqui. Seleciono a foto. Vou puxar aqui. Vou afastar aqui um pouco, ó. Eu clico agora aqui sobre ele. E escolho aqui a outra cor que eu quero utilizar. Ah, essa cor aí ficou interessante. Você vai ver aqui que fica interessante para você. Eu vou usar esse vermelho. Agora clico aqui sobre a foto e venho puxando aqui, ó. Para deixar ele centralizado novamente. Beleza. Dessa forma aí. Bom, e agora você vai adicionar outro elemento que você queira adicionar aqui na sua capa, né? No meu caso, como é o tema do Canva aqui, eu descrevi Canva PNG aqui na opção, ó. Deixa eu dar um Enter. Venho aqui na opção de imagem. Já vai aparecer aqui alguns, ó. Observe aí. Você vai clicar. Nesse caso aqui, ó. Apareceu com fundo transparente. Clico com o direito do mouse sobre ele. Salvar imagem como. Área de trabalho. E pronto. Deixa eu fechar aqui. Agora vem a opção de upload. Imagem. Fazer upload. Dispositivo. Vou buscar ele na área de trabalho, ó. Esse aqui está com fundo transparente. Abrir. Vou aguardar ele subir aqui agora. E aí você vai adicionar o tipo de mouse que você quiser aí, tá? Estou usando esse aqui como exemplo. Clico, seguro e arrasto ele para cá, ó. Agora eu pretendo colocar aqui uma cor de fundo, né? Para fazer um contorno. Então você vai vir na opção aqui de elementos. Deixa eu fechar aqui novamente. E selecione novamente a opção formas. Tá bom? Você vem aqui na opção formas e escolha aqui conforme o elemento que você utilizou. No meu caso, é esse aqui. Clico sobre ele. Vou adicionar a mesma cor que eu adicionei na capa aí. Que foi essa cor aqui, ó. Rosa. Deixa eu aumentar ele um pouco aqui. Um pouco maior. Com ele selecionado aqui. Vem na opção de posição e para trás. Tá? Agora clico aqui sobre ele e vou diminuir aqui um pouco, ó. Venho sobre a imagem aqui do Canva e vou centralizar. E pronto. Já foi adicionado como você pode observar. Pronto. Vou deixar dessa forma aí. Beleza? Agora eu vou adicionar aqui um texto. Tá? Bom, e agora para adicionar o texto é muito simples. Basta você vir aqui na opção de texto. E vai aparecer aqui várias opções para você utilizar. Observe que eu vou utilizar novamente aqui um que é gratuito. Que foi utilizado aqui nesse vídeo. Nessa capa desse vídeo. Foi esse aqui, ó. Ele vai vir para cá com um tom assim de cor preta. A letra. Dou um duplo clique. Deleto essa parte aqui que eu não quero. Deletar esse outro aqui também. Duplo clique. Aqui também. Duplo clique. E pronto. Dou um clique aqui dentro. E agora eu vou descrever o que eu pretendo, né? Que é capa. Um espaço. Dos vídeos. E aqui eu puxo um pouco, ó. Até ele ficar dessa forma. E dou um clique aqui fora novamente. Clique sobre ele aqui. Tem a opção agora aqui de diminuir também um pouco o tamanho. Deixar dessa forma aqui. E agora irei mudar a fonte. Então eu venho aqui na opção, ó. De fontes. E vou utilizar. Então se eu não estou enganado, eu utilizei essa aqui na capa. Foi essa daqui. E agora novamente eu puxo aqui, ó. E vou deixar o tamanho que eu pretendo. Vou puxar e diminuir mais um pouco aqui. Pronto. Então eu vou clicar aqui fora. Clique novamente sobre ele para poder buscar e adicionar onde eu quero. Com ele clicado aqui, para aumentar mais um pouco. Clico fora. Clico sobre ele novamente. E pronto aqui. Então eu clico sobre ele e venho aqui na opção de cor do texto. Irei colocar aqui a cor branca. Certo? Agora eu venho aqui na opção de efeitos, ó. E tem aqui algumas opções. Então está selecionada a opção nenhum. Mas tem outros aqui, ó. No meu caso eu utilizei essa opção sombreada. E aqui nós temos algumas opções. Temos a opção de distância, de direção, desfoque, transparência e cor. Então eu clico aqui. Vou botar aqui a cor preta, ó. Se eu quiser uma outra cor, eu venho clicando aqui e usar a cor que eu desejo. Vou colocar aqui a cor preta. Nós temos a opção de transparência. Se eu diminuir aqui, vai ficar mostrando nenhum contorno. E se você aumentar aqui, vai mostrar 100% aí da cor, né? Então eu botei dessa forma aqui. E pronto. Foi desse jeito que eu fiz essa capa aí para o canal, como você viu aí. Se você quiser adicionar aqui alguma seta, você pode vir aqui na opção de upload. Se você quiser subir mais um conteúdo para adicionar como seta. No meu caso, eu vou usar uma aqui do próprio conteúdo aqui. Está em elementos, tem a opção de seta. Não se preocupe com a cor, que você pode mudar depois. Bom, vou usar esse aqui, ó. Grátis. Tá? Esses aqui que tem nome pro aqui com a corozinha, são pagos. Então se você adicionar, você vai ter que pagar pelo conteúdo. Então, usar sempre o que tem nome grátis aqui, ó. Pronto. Não se preocupe com a cor, que você pode alterar. Vou só diminuir agora o tamanho dele aqui. Se você precisar girar ele, ó. Tem aqui a opção de girar. Tá? Vou deixar dessa forma aqui. Agora, clica aqui sobre ele. Venha aqui na opção de cor. Eu vou escolher aqui uma cor. Vou botar aqui o vermelho. Tá bom? Se você quiser inverter, ó. Tem a opção de inverter aqui. Mas você precisa mudar também, ó. Inverter horizontalmente e inverter verticalmente. Tá? Então você escolhe aí. Vou botar no padrão. Agora eu quero criar um contorno aqui. Então, com ele clicado aqui, venha na opção de duplicar. Beleza? Agora essa opção que eu dupliquei aqui, eu venho e escolhi uma cor. Vou colocar aqui a cor preta. Observe que aqui ele está por cima. Eu posso deixar dessa forma aqui. Caso eu quiser. Ou simplesmente, com ele selecionado aqui, venha na opção de posição. Coloco para trás. Vou clicar aqui fora. Pronto. Ele ficou para trás aqui, ó. Só puxar ele aqui embaixo. E se eu pegar aqui mais um pouco em cima, venha um vermelho. Então você vai posicionar aí, ó. Um pouquinho para trás, caso eu quiser. Deixar dessa forma. Deixa eu clicar aqui fora. Pronto. Já está pronto. Agora, simplesmente, você vem aqui na opção de baixar. E selecionar aqui a opção PNG. Tá? Está sugerido aqui, ó. Tem a imagem de alta qualidade, como você pode observar. Se você escolher aqui o formato de JPEG, ele vai ficar com um tamanho menor de qualidade aí. Então eu vou baixar aqui no formato PNG mesmo. Clica aqui em baixar. Já vai liberar aqui o conteúdo, ó. Está carregando para baixar. Pronto. Colocar aqui na minha área de trabalho. Terminal download. Já terminou. Fechar aqui também. Aqui está a imagem. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Deixa eu... Tela cheia. E pronto. Ficou dessa forma, como você pode observar. Bem bacana aí a nossa... É... Nossa... Capa. Agora, se você quiser... É... Converter para o formato de PNG. Eu vou mostrar para você como utilizar também aqui uma ferramenta online, tá? Bom, e para isso, basta você descrever no seu navegador com um versor de imagem online. Vai aparecer várias versões aí de sites gratuitos. Eu utilizo há muito tempo esse aqui. Já fiz vídeo sobre ele aí no canal. Irei deixar o link dele na descrição, como também do Canva, para você clicar e ser direcionado para os sites. Certo? E aqui você vai ter a opção de selecionar no seu computador, como também adicionar o link de uma imagem aqui. Da internet, para você poder baixar esse conteúdo no formato que você quer. Tá bom? Então eu vou pegar o conteúdo do meu computador. Aqui está ele. Clico. Abrir. Ele já está aqui no ponto, ó. Clico nessa setinha e escolho o formato aqui de imagem. Vou botar aqui JPEG. Se caso eu quiser para JPEG. Clico em converter. Aguardo aqui um momento. Tá preparando aqui o conteúdo. E pronto. Já está aqui pronto para descarregar no formato JPEG. Clico em descarregar, que é para baixar. É... No meu computador. E... Salvar. Já baixou aqui o conteúdo. E aqui nós temos... A primeira que é no formato PNG. E a segunda no formato JPEG. Clico no direito do mouse... É... Abri ele aqui, ó. Vou botar em tela cheia. Pronto. Não temos nenhuma diferença na qualidade da imagem. Tanto no formato PNG como JPEG. Caso você precise utilizar esse recurso. Bom pessoal. Então esse foi mais um vídeo do canal sobre o Canva. Espero que você tenha gostado. É... Crie essa capa como você viu aí. Utilizando todos os recursos que ele oferece gratuito. E se a pessoa quiser um pouquinho a mais. Tá. É requerer mais da ferramenta. E claro. Tem que aderir para a versão Pro. Eu utilizo ele. A versão gratuita. E até o momento tem suprido as minhas necessidades. Quando eu preciso criar uma capa aqui para o canal. E como você vê. É muito simples e criativo. Para você poder fazer aqui as suas capas. Beleza? Depois irei fazer mais vídeos sobre essa ferramenta do Canva. E claro. Mostrando como utilizar ele aí de forma gratuita. É... Para você criar os seus conteúdos aí para o seu canal. Suas capas. Para as suas redes sociais. Entre outros aí. Tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou deixa aquele like para apoiar o canal. Se não é inscrito. Clique no botão de inscrever-se logo abaixo. Clique sobre o sininho. E sobre o sininho clique na opção todas. Assim você irá receber as postagens aqui do canal. Fique com Deus. E até a próxima.